Fala, gente! Antes de você acompanhar este vídeo, eu quero dizer que esse conteúdo tem um patrocínio da Casa Branca, a melhor escola de inglês que existe no litoral paulista. É muita tradição, amigo. Não é à toa que está há 35 anos em Santos. A Casa Branca arrebenta. Aprenda inglês de forma fácil, simples, do seu jeito, do seu objetivo, tá certo? Ó, a Casa Branca é o seguinte, hein? Tem curso também para as mulheres, tá? Só para as mulheres, um curso à tarde, sensacional. Tem também para as crianças acima de seis anos. Isso mesmo, acima de seis anos, uma ou duas aulas por semana. Já tem matrículas abertas para iniciantes, avançadas. Faça inglês, tá? De uma maneira simples, um lugar aconchegante, clássico. É a melhor escola de inglês da Baixada Santista Casa Branca. Vou deixar o link aqui na descrição, você vai direto para o WhatsApp deles, tá? Para você falar com o pessoal da Casa Branca, tá certo? Bora para o vídeo agora. Vem tomar um café comigo. Vamos para as notas aí e depois a gente... E depois a gente analisa um pouco mais aí, tá? Ó, vocês não esqueçam do like, né, gente? Se vocês estiverem devagar com o like aí, vocês vão me derrubar, hein, velho? Likezão aí, meu irmão, tá? Cássio, nota quatro para mim. Nota três para o Cássio. Nota três. Ficar toda hora soltando bola também já está me irritando, tá? O Filipe Cantareira dá três também para o Cássio. Três, três vírgula dois. Pessoal bravo, o Highlander meteu um para o Cássio. Nota um, goleiro mãozinha. Cássio um, zero, dois. Eu dei uma nota quatro para ele, então, né? Não fez nada, né? Não sei por que eu dei um quatro, né? Pipoquei para o Cássio. Vou igual vocês. Vou em nota dois para ele. Dois, dois, três, cinco. Tá vendo como eu não sou um cara que acha ser o certo em tudo, né? Eu vou com vocês nessa, nota dois para o Cássio. O Fagner. Cara, o Fagner deu alguns belos lançamentos, tá? Não comprometeu em nada. Eu vou dar uma nota cinco para o Fagner, tá? Cinco, porque ele entrou em campo e fez o básico, né? Quatro, cinco, né? Ó, quatro, cinco, cinco, dois. Cinco, cinco. Alguém deu seis aí. Então, assim, Cássio nota dois e o Fagner nota quatro. O Gil. Minha nota para o Gil é um. Na falha coletiva do primeiro gol, ele faz parte. No segundo gol, diretamente, ele faz parte. Nota dois para o Gil. Vou dar nota dois para ele. E vocês? Hein? Dois. E vocês? Que nota vocês dão? Dois. Hein? Dois. Que nota vocês dão para ele? Zero. Porque defende o Gil. Zero. Menos um. O Morgado está no Fagner ainda aqui. Três. Cinco. Um vírgula... Nem precisa falar, né? Vai ficar... Gil fora. Zero. Um. Vai ficar com nota um ou zero, o Gil, tá? É... Murilo. Vamos rapidinho, né? Murilo. Cara, não fez uma grande partida também, não. Murilo. Atrapalhou uma hora o Gil num escanteio. Que eu acho até que o Gil poderia dar uma cabeceada ali perigosa para sair um gol do Corinthians na bola ofensiva. O Murilo demorou para sair na linha ali do impedimento. Eu vou dar hoje uma nota... Eu vou dar hoje uma nota quatro e meio para o Murilo, tá? Achei o desempenho do Murilo hoje fraquinho. Entendeu? A gente gosta dele aqui, dá nota alta todo jogo. Mas aqui ninguém tem procuração do Murilo não, meu irmão. Entendeu? Aqui a gente é justo. Quatro e meio, cinco, três... Os caras estão no falho, né? Murilo. Ó, teve gente que deu um para o Murilo, ó. Ó. O Márcio deu um para o Murilo. Hein? O Jefferson Souza deu seis para o Murilo. Ó, o Jefferson aí também, ó. Um abraço, Jefferson. O Rui Ferreira deu três, falhou nos dois, né? Enfim, tá aí. O Murilo hoje, mal também na partida, né? Rapaz. 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 Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz. Hein? Rapaz. Eu vou dar nota zero. 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 Dois game over, zero, zero, zero. Rapaz. W, zero, né? Fábio, três pelo gol. Não seria zero. É, vou dar um. Deu um passo para o Fábio, para o Renato Augusto. Verdade, Jefferson. Vou dar um. Mas a maioria dá zero. Tá tenso, hein? Aqui, ó. Josiane. A maioria deu zero aqui, tá? Vai ficar com zero porque vence a maioria. Vence a maioria. Vence a maioria. Vence a maioria. Tá? É, Maicon. Cara, Maicon. O menos ruim do time, né? Talvez. O Maicon. O menos ruim. Fez um joguinho básico. Cinco. Vou dar um cinco para o Maicon hoje. Tá? Um cinquinho para ele. O que vocês acham? Hein? Quatro. Maicon seis. Maicon sete. Ó. O Maicon cresceu, amigo. Fábio, cadê o meu amigo? O Fábio. Samir exclusivo. Maicon quatro. Não fez nada também. Não fez. Joguinho básico. O Fábio Santos deu uma assistência e fez um gol. Logo, zero. Obrigado. Obrigado. Tá num ritmo violento. Seis. Aí, ó. Tá todo mundo aí dando seus votos para o nosso querido Maicon. Vambora. Juan Oliveira. Cara, se eu dei... Se eu dei cinco para o Maicon, eu vou dar cinco para o Juan Oliveira. Trocaram. Ele jogou. Teve que jogar em três posições hoje. Quando eu estava na dele, ele estava bem, viu? Deu um lançamento bom ali para o Adson. Eu vou dar uma nota cinco para ele. porque, como a maioria, ele não fez nada também, mas fez o básico, tá? Juan quatro, né? Cinco, um. O Flávio aqui, ó. Mesma nota que eu. Meu querido Flávio Ferreira, meu amigo. Né? Juan quatro, cinco. Eu vou aí com a notinha cinco para o Juan, tá? O Renato Augusto. Ah, Renato Augusto gênio, né, velho? Um toque na bola, até... Ele até buscou o canto esquerdo do goleiro. A bola desviou no zagueirinho ruim deles lá. Nossa, que zaga horrível. E aí saiu o gol. Então, para o Fábio Augusto... Desculpa, Fábio Augusto. O Fábio Augusto jogou no Corinthians na década de 90. Para o Renato Augusto, nota da camisa dele, ó. Oito. Tá igual o Marcos Farias, o Wagner. Só dando sete, oito e meio, sete. Vou dar nota oito pelo gol. Não jogou o segundo tempo. Muita gente oito, 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 oito. O número da camisa. Não tenho o que falar do Renato Augusto, né, gente? O Biro, rapaz. Rapaz. O superchat mais alto aqui, ó. Vou colocar o que a gente recebeu hoje. Para falar do... Para falar do Biro. Tá bom o superchat aqui? Resume? Hein? Resume o superchat? Resume? Biro não ataca, não marca, não acerta o passe, não sabe cruzar, não sabe chutar. Tá bom, né? Nota zero para o Biro. Horroroso. Ai, mas ele é da base. Ele é da base. Ai, cuidado. Ele é da base. Vai queimar a base. Ele é menino, tadinho. Ah, rapaz. Eu com 13, 14 anos já estava trabalhando de estoquista já. Na Galuzi, na Picholé. Lá em Santo André. Cobrança era brava, meu irmão. Ah, ticatá. Adson, ciscador. Nota quatro para ele. Ciscador. Joga nada também. Quando faz um joguinho aí, mais ou menos, todo mundo exalta o cara. Joga nada. Ciscador. Joga nada. Tá. Joga nada. Fábio Santos, Gil, Adson, Biro. Tudo joga nada. Tô bravo, meu irmão. Três, um, nove. Parece um veterano esse Biro, exatamente. Adson não passa a bola. Adson, três, dois, vinte e cinco. Isso aí, ó. Tá. Adson, dois, três, quatro, três. Um pro Adson. Tá aí. O Victor, vírgula, paga a pau da base, acha que o Adson joga muito, desafoga muito. E daria um cinco pra ele. Mas o Biro é paga a pau da base, mas é meu amigo. Perfeito, Samir Biro não faz nada. Né? Não tem como. O Juro Alberto. Cara. Esforçado, mas tecnicamente descobrimos que o rapaz não é bom. Mas teve o lance do pênalti, não é? Teve o lance do pênalti. Então, vou dar uma nota sete pra ele. Tô sendo bonzinho pra caramba, hein? Com o Juro Alberto. Toda a pressão, sendo vaiado. Mas, pô, colocou na frente, vertical. Ele fez o que o Roger Guedes faria. Foi pra dentro. Foi pra dentro. Entendeu? Eu vou ser legal com o Yuri. Vou dar uma nota sete pra ele hoje. Ele pode mostrar os dentes hoje na zona mista, que tá tudo certo. Tá? O pessoal não tá dando boi pro Yuri, não. Nota três, cinco, dois, quatro. Fausto. Nota zero pro Fausto Vera hoje. Jogador que não fez nada. Passa errado na defesa. Passa errado no ataque. Errou tudo. Errou. Eu sei os passos. Eu não tô com perseguição, não. Até porque eu já fui um dos defensores do Fausto aqui. Aberto na esquerda, perto da lateral. Ele dá um passe, assim, horroroso. A bola sai. Depois, lá na frente. Era o último passe pra deixar o Yuri na cara do gol. Ele erra. Ó. Dois. Um pro Fausto, pelo lançamento, pelo Yuri Alberto no pênalti. Boa. Dá umzinho pra ele, então. Tá? Dá umzinho pra ele, então. Nosso querido Fausto. O Romero. Péssimo. Do nota um pro Romero também. Nota um pro Romero também. Tá? Não sei vocês. Jogou nada também. Matheus Araújo, nota um. Rony, nota um. Bruno Mendes. Entrou bem. Nota sete. Tá? De correr aqui. Lucha. Nota quatro. Errou pra mim na escalação. Errou nos relacionados, porque não pôs o Lucas Veríssimo. Errou porque não põe o Lucas Veríssimo. Erra quando não põe o Wesley no jogo. Erra quando põe o Rony. Erra quando põe o Matheus Araújo. Ó como ele errou. Erra quando mantém o Fábio Santos. Erra quando escala o Gil. Erra, 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 erra. Erra e erra. O café especial do Corinthians, Renato Augusto, né, gente? Pelo gol decisivo mais uma vez, né? Agora, café... Café Amargo, hein? Café Amargo tem Fábio Santos, Fausto, Gil, Cássio. Tem bastante gente aí, tá? Tem bastante gente. Mas eu daria o café Amargo para o Fábio Santos, por quê? Correu aquela hora, aquela jogada do Maurício que ele ficou olhando. Que o Maurício acerta a trave, que eu acho que enfatiza quem é o Fábio Santos hoje. Um jogador que só olha, só marca pelo olhar, né? Ele deveria jogar com a camisa 43, que ele tem um olhar 43 no jogo. E o século mais antigo, tá? Música. E eu vou no Fábio Santos, mas poderia ir no Gil, e poderia ir no Fausto Vera, poderia ir no Romero, poderia ir no Rony, poderia ir no Cássio. Mas eu vou no... Eu vou... Eu fiquei na dúvida entre Gil e Fábio Santos, cara. Gil pelos dois gols, ó. Não, o Gil, o Fábio fez gol pelo... É, ajudou no gol. Verdade. Verdade, hein? Eu acho que dá para... O Gil dá... Está ralando bonito aí. Ou vamos escolher os dois, né? Gil e Fábio Santos. Porque, na verdade, os dois são um, né? Entendeu? O Gil e o Fábio Santos, os dois são um. É, os dois são um. Então, sempre quando um errar, o outro erra.